Hoje eu estou aqui com o misturador Deca linha Easy. Vou mostrar pra vocês como trocar o reparo. Vamos lá? Esse é o misturador Easy da Deca. Aqui pra soltar esse acabamento, no caso esse daqui é rosca. Você pode testar girando, mas tem alguns que são só pressão. Aqui tem uma borracha, ele só encaixa na pressão, você tira na pressão. Às vezes vem com um estilete aqui de leve e levanta ele e solta. No caso esse é rosca. Então tirei aqui. Aqui eu já tenho acesso ao parafuso Philips. Que eu solto aqui. Soltando esse parafuso, A gente vai conseguir tirar o volante. Aqui ó. Tirei o volante. Parafuso. Aqui tem que soltar o prensa canopla. Prensa canopla é essa pecinha aqui. Que a função desse prensa canopla é rosquear aqui e prensar essa canopla contra a bancada. No caso do registro do chuveiro ou geral, prensar contra a parede. Para ela não ficar solta. Conforme você aperta aqui, ela trava essa canopla. Então a gente solta isso aqui e já tem acesso ao reparo. Aqui, para soltar esse reparo, eu gosto muito de usar a chave ajustável. Aqui não precisa ser uma chave ajustável grande. No caso eu uso essa aqui que é 10. Mas poderia ter até uma menor. Ou se você usa para outras coisas, você pode comprar uma maior um pouco também. Que aí você aqui regula e serve para tudo. Encaixei aqui a chave. Eu consigo soltar. Já afrouxei aqui. Já solto o castelo. Antes de mexer. É porque esse aqui é o mostruário. Estou mostrando só como desmonta. Mas antes de mexer no misturador, você tem que fechar o registro geral. Senão você vai soltar aqui e vai vazar água para tudo quanto é lado. Aqui, se o misturador estiver com problema, estiver vazando água aqui por cima. Estiver molhando a pia e você às vezes não vê onde é. Se você olhar aqui e ver que está vazando aqui por cima. É essa borrachinha aqui. Que vai causar esse vazamento. Se você for botar uma borracha nova. Você não precisa nem tirar assim, como eu estou tirando com a chave de feno. Você pode cortar com estilete e já joga fora. Mas, aqui eu só estou tirando para mostrar. Aqui eu vou colocar de volta a vedação. Coloquei aqui. Você repara se está gasto, se não está ressecada essa borracha. Às vezes, quando você demora muito a trocar o reparo. Você pode gastar essa peça aqui que se chama sem fim. Essa rosca. Então, você demora muito. Na hora de fechar e ficar pingando, você dá aquele aperto. Com isso, você vai gastando isso. Se no início que pingar, você já mexer no reparo. Você troca só essa borrachinha aqui. Só essa carrapetinha aqui. Você com a chave de fenda. Você solta ela. Até pulou aqui. Você solta essa borracha. Troca, bota uma nova. Já vai resolver o problema. Mas, se demorar, tem que trocar o cartucho inteiro. Porque esse... Vem assim, do jeito que está aqui. Você compra um cartucho. Aí, tem que pedir na assistência técnica um cartucho para o misturador de lavatório. Easy. Porque, dependendo do modelo, pode variar um pouco. Essa altura e, às vezes, até essa estria. Peguei um reparo novo. Aqui vem uma arruela plástica. Que é para, quando encaixar, não ficar roçando metal com metal e ter desgaste. Essa arruela vai pegar aqui. Só encaixar aqui. Botei no lugar. É muito rápido para trocar um reparo desse. Pegou a chave ajustável. Deu um aperto aqui. Não precisa ser muita coisa. Voltando com a canopla. Com prensa canopla. Vou esquecer aqui até o final, até prender essa canopla para parar de sambar. Travei ela aqui. Agora eu venho com o acabamento. A gente aperta aqui. E aí já está trocado o reparo. Vou botar o acabamento aqui. As vezes a torneira está pingando porque cai sujeira lá dentro também na sede. Antes de desmontar ou comprar o reparo, você pode abrir aqui, soltar o arejador e dar uma olhada aqui para ver se não tem sujeira aqui dentro no arejador. Se tiver sujeira aqui, se o misturador for novo principalmente, isso acontece muito, logo que instala. Com a obra nova, cai sujeira na tubulação. Aí as vezes diminui a quantidade de água que sai aqui. E essa sujeira que passou aqui, algumas passaram direto, outras podem ficar presas no castelo. Aí vai provocar o vazamento. As vezes você abre ali e limpou. Já resolve. Nem é defeito. Se for antigo, não. Normalmente quando é antigo, já está na hora de trocar o reparo mesmo. O ideal é já botar tudo novo. Tem uma mão de obra só. Montado o reparo. Fácil, fácil. Resolvido o problema. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, tire suas dúvidas. Se inscreva para participar do canal. Até o próximo.